Oi, touro! 18 de setembro, Santa Saracali quer falar com você. Olha, touro, que maravilha! Amei! Vamos lá, meu amor. As flores, um buquê de flores, felicidade, amor, oportunidades, tá? Alguma coisa bacana aí pra você no momento atual. Sucesso, estabilidade, fortalecimento, união, parceria. Pode ser um emprego, alguma coisa aí que esteja chegando pra ti. Pode, pode ser também, tá? A união de algo. Tem várias questões, pra cada um vai ser uma questão. Aqui fala sobre obstáculos, mas também fala sobre boa sorte. Essa carta, essa carta aqui primeiro, com essa do lado, também anuncia, tá? Boas novas. Apesar de período pode ser difícil, você, com otimismo, vai saber passar por ele bem, tá? Tendo perseverança, tendo fé, se espiritualizando, você vai superar. Então, unindo as duas, eu vejo mais pro positivo. Inxalá, vamos vibrar no bem, na prosperidade, que o bom também chega. Então, vamos lá.